Oi, gente! Hoje é segunda-feira e eu trago esse vídeo aqui mais descontraído pra dar um ânimo nessa sua segunda-feira. Hoje eu trago pra vocês uma tag. Gente, quanto tempo tinha que eu não respondi uma tag aqui no canal? E o legal de responder tag é que vocês acabam conhecendo um pouco mais sobre mim, né? E eu quero que vocês façam a experiência de vocês imaginarem o que que vocês responderiam diante dessas perguntas aqui. A tag é 100 perguntas que ninguém pergunta. Até tava lendo aqui as perguntas, tem muita pergunta sem noção que eu nem vou responder, porque senão também o vídeo vai ficar aí com 5 horas de duração e aí eu vou acabar com sua segunda-feira, não é mesmo? Então é isso, estou aqui tomando um chá. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um quadro aqui no canal, tipo... Chá com a Ana. E aí a gente pode fazer mais vídeos descontraídos, a gente pode bater papo, pode filosofar aqui. O que vocês acham? Vamos lá então para essas perguntas, para as respostas reveladoras. Você dorme com as portas do seu armário abertas ou fechadas? Gente, eu sempre gosto de fechar, só que o que acontece? Esse quarto aqui que eu estou gravando para vocês não é o quarto de dormir, ele é o quarto... Não é bem closet, que eu poderia dizer... O quarto onde fica o guarda-roupa, fica essa mesinha aqui, né? Computador, fica a penteadeira. Mas não é aqui que a gente dorme, a gente dorme num quartinho ali do lado. A gente, no caso, é minha irmã. Mas quando as nossas camas ficavam aqui nesse quarto, eu tinha muita agonia de dormir com a porta do armário aberta. Então sempre tinha que fechar, gente. Quem se identifica, me conta aí nos comentários. Você leva embora os shampoos e condicionadores dos hotéis? Não, mas minha mãe tem mania de fazer isso. A minha mãe, ela cata tudo do hotel, assim. Você dorme com o seu edredom dobrado para dentro ou para fora? Gente, eu dormia com o edredom normal, mas deve ter aí alguns meses que eu peguei a mania, gente. Ai, é muito bom fazer isso. Quando eu não faço isso, eu fico agoniada. Você tá lá com o edredom normal, colocado assim. Aí o seu pezinho está aqui. Você coloca o edredom assim, ó. E o seu pé fica, tipo, entre o edredom. Gente, isso é muito bom. Perguntinhas que vocês nunca fariam na minha caixinha do stories, né? Por isso que esse vídeo é muito revelador. Gente, sério, mas tem cada pergunta aqui? Só aguardem. Você gosta de usar post-it? Eu amo post-it. Inclusive, quem me acompanha nos stories vê que direto eu taco post-it aqui na parede. Você tem sardas? Sim, eu tenho um pouquinho de sarda. Minha irmã tem muito, eu acho tão fofinho. Você sempre sorrir pra fotos? Depende. Tipo, se eu estiver num lugar. Vamos tirar uma foto? Aí eu vou sorrir. Mas, se for foto pro meu Instagram, tudo a gente gosta de fazer com carão. Qual é a sua maior neura? Uma neura que eu tenho, mas que eu estou trabalhando isso pra melhorar. Muitas vezes eu não me permito errar. Eu me culpo muito, muito, muito quando eu erro. E às vezes eu acabo fazendo tempestade em copo d'água. Mas eu tô trabalhando isso. E muitas vezes é soberba da minha parte achar que eu nunca vou errar. Porque eu vou errar, eu sou falha, eu sou miserável. E às vezes eu tenho isso, assim, comigo, que eu preciso melhorar. Eu exijo demais de mim. Eu tenho que aprender a lidar com isso também. Mas é isso, né? Todo mundo tem suas neuras. Você já contou seus passos enquanto você andava? Não. Mas o iPhone, hoje em dia, faz isso pela gente. Hoje eu dei 1.255 passos. Pouco. Ontem, 2.117. Gente, já teve dia que eu dei 8 mil passos. Deixa eu ver quando foi isso. Foi na viagem da Disney ano passado. A minha média diária era de 6 mil passos. Mas teve dia que a gente deu 8 mil passos. A gente andou muito. Você dança, mesmo se não tiver música? Eu já comentei disso com vocês em um vídeo, que eu não sou esse tipo de pessoa. Nem se tiver música, eu sou muito de dançar. Eu gostava de fazer coreografias elaboradas na época da ginástica. Tem um desafio aqui no YouTube que algumas pessoas fazem, que se chama Tente Não Dançar. Se eu fizer um negócio desse, gente, eu vou ganhar tranquilamente. E o desafio é ser se eu tivesse que dançar a música. Ia ser tipo isso. Você mastiga suas canetas e lápis? Eu achava que eu não mastigava. Acho que foi no curso do Ítalo. A gente chegou lá, aí minha irmã tava do meu lado. Eu cheguei bonitinha, coloquei as minhas canetas. Minha irmã olhou assim. Falou, nossa, sua caneta toda mordida. Aí eu falei, gente, eu mordo a caneta e nunca nem tinha percebido. Qual é a música da semana? Não sei falar uma música específica, mas eu tô amando muito o álbum Só Tenho Hoje, que a comunidade Shalom fez, dedicada a Santa Terezinha. Então as músicas são frases de Santa Terezinha. E é lindo disso ouvir, porque enquanto você ouve, você reza ao mesmo tempo, sabe? E você conhece um pouco mais sobre Santa Terezinha. Você ainda assiste desenhos animados? Não. Eu era muito invocada com filme de desenho, mas eu parei. Aí tem outra pergunta. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Eu tenho muita dificuldade de responder uma pergunta dessa, gente. Porque eu não tenho um filme, assim, que eu falo, nossa, meu filme favorito. Apesar de que eu estou assistindo muitos filmes bons na Lumini. Eu falei com vocês de Lumini nos meus stories e tem muitos filmes maravilhosos. A Lumini é uma assinatura, né? Tipo Netflix. As pessoas estão até falando que é Netflix católico. Mas não é só, também, só filme católico. São filmes pra quem admira o bem, a beleza e a verdade. Então tem muito filme legal lá, de verdade. Última pessoa que você beijou, barra, beijou você. O Gabriel. Alguma vez você já foi escoteiro? Não. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Eu acho que a última vez que eu escrevi foi quando a Ana Lúcia e a Juliana da Canção Nova estavam aqui. Sempre que eu vou montar algum presente, alguma coisa assim, eu gosto de escrever cartinha à mão. Façam isso, gente. De escrever mais cartinhas. E é legal porque é algo que você guarda, né? E aí, anos depois, você pega e lê aquilo. Já obteve uma multa? Hum, não. Tipo, favorito de sanduíche. Ó, vou falar aqui alguns que eu gosto e alguns que eu não gosto. É difícil falar um só. Mas, tipo, pra mim, eu acho que o sanduíche perfeito seria aquele com um hambúrguer, assim, bem temperado. Com bacon. Picles. Eu amo picles. Tem que ter um molho também bem gostoso. Eu amo cebola também no sanduíche. Queijo. Hoje em dia tem esses sanduíches mais assim, né? Mas eu também gosto de um sanduíche, tipo, hambúrguer, ovo, alface, tomate, sabe? Eu gosto. Os que eu não sou muito fã. Sabe aqueles sanduíches de filé, assim? Faz, tipo, picadinho de carne e coloca no sanduíche? Eu não sou muito fã. A melhor coisa para comer no café da manhã. Preciso confessar uma coisa pra vocês. Café da manhã é uma perdição pra mim. Eu acho que a refeição que eu mais gosto é café da manhã. No dia a dia, na minha vida, na minha rotina, hoje em dia, depois de uns anos pra cá que eu comecei a ter uns hábitos mais saudáveis, eu evito ao máximo comer coisas que não são saudáveis no café da manhã. Então, ou eu faço um jejum, só tomo um café sem açúcar, que não quebra jejum, né? Aí, se eu for comer alguma coisa, eu como um requeijão derretido, ou um ovo, ou uma crepioca, alguma coisa assim. Mas, o que eu ia dizer pra vocês é que, pra mim, a minha refeição favorita, tipo, café da manhã de hotel, pão, bolo, pão de queijo, biscoito, rosca, café, leite, aí, suco. É uma tentação, viu? Porque eu amo. Eu acho que, pra mim, essa refeição é melhor do que almoço, janta, do que qualquer outra coisa. Qual é a sua hora de dormir? Eu não tenho hora muito certinha, mas é, em média, 11 horas da noite. A noite de sono perfeita é aquela que eu vou dormir 10 da manhã e acordo 6, 7. Eu amo, gente. Eu sou bem, bem idosa, assim. Eu sou bem velhinha. Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Você é preguiçoso? Eu acho que eu não sou muito preguiçosa, não. É difícil a gente responder, assim, falar da gente. Às vezes, me bate um desânimo, assim. Tanto que, se me bate um desânimo, é porque tá acontecendo alguma coisa. Eu não tô bem. Não sei. Letícia, que tá editando esse vídeo, responde aí. Eu sou preguiçosa? Sinceramente. Não quero dizer que eu não tenho preguiça, né, gente? Preguiça a gente tem todo dia, em vários momentos do dia. Mas, no geral, eu não sou uma pessoa que tem tanta tendência à preguiça. Tenho outros pecados capitais que me atormentam muito mais do que a preguiça. É isso que eu quero dizer. Quantos idiomas você fala? Português. I don't speak English. Jo no hablo espanhol. E é isso aí. Não falo mais nada. Só português. Até queria, né? Você tem alguma assinatura de revista? Não tenho nenhuma assinatura de revista. Você é teimosa? Su. Infelizmente. Tem algo que eu preciso melhorar demais. Você tem medo de altura? Sim. Nossa, eu não tenho a mínima vontade de pular de paraquedas, parapente, asa delta. Esse é o passo, viu? Você canta no carro? Não. Se estiver tocando uma música, assim, talvez, que eu gosto. Você canta no chuveiro? Não, eu não sou. Quer dizer, às vezes eu invoco de cantar no chuveiro. Não é sempre. Eu não sou aquela pessoa que canta todo dia no chuveiro, não. Mas às vezes me dá vontade. Você acha que os musicais são legais? Todo mundo odeia musical, né? Mas eu gosto, gente. Desde mais nova. Me achem brega, me achem o que for. Me julguem, mas eu amo musical. Na época, assim, da infância, adolescência, tinha high school musical. Eu amava. Tanto que RBD, Rebelde, né? Que eles cantavam no meio da novela, eu gostava. Ai, mas um musical bom, gente. Um filme de musical muito bom. Que eu assisti recentemente foi La La Land. É muito bom, sério. La La Land cantando as estações. Então é muito bonito porque o filme conta, né? Uma história de romance. E o final do filme é muito confuso. Eu fiquei assim, não. Eu não acredito. Esse La La Land retrata muita coisa aí da vida. A vida como ela é, mas de uma forma musical. Com poesia, com fotografia bonita, com cores bonitas. E essa é a vida, né? A gente tem que enxergar a poesia pra dar mais vida, mais cor pra nossa vida. O que você queria ser quando era criança? Várias coisas. Cantora, dançarina, professora. Eu acho que eu já quis ser famosa. Já teve um sentimento de déjà vu? Sim. Usa roupão de banho? Sim. Eu amo roupões. Gente, eu sou viciada em roupão, viu? Eu entro numa loja. Tem várias coisas legais, mas se eu ver um roupão, eu fico... Uuuuh, roupão, que legal. Existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? Sinceramente, eu me imagino, assim, cuidando da casa, dos filhos. Eu imagino. Mas se fosse pra eu fazer outra coisa, né? Se eu não fosse criadora de conteúdo hoje, eu me imagino mexendo em algo mais da estética, da beleza. Sei lá, maquiagem, sobrancelha, cabelo. Mexendo com algo nesse sentido. Ou criação de conteúdo pra outras pessoas. Você já chorou porque estava feliz? Já. Já se apaixonou? Claro. Chá quente ou chá frio? Eu tava tomando chá agora há pouco. E eu, na maioria das vezes, tomo chá quente. Porque eu vou fazer o chá, fervo a água, coloco aqui o negocinho e taco a água quente aqui. Aí eu sempre tomo ele quente. Eu nunca tenho muito isso de, sei lá, deixar ele gelar. Uma vez eu fiz isso. O chá de hortelã. Se você deixar ele na geladeira e depois colocar num copo com as pedrinhas de gelo, fica maravilhoso. Você sabe nadar bem? Eu comecei algumas aulinhas de natação no final do ano passado. Nossa, vai fazer um ano agora. Mas aí eu fiz uns dois meses e parei. Exige muito fôlego. Mas é bom. Gasta muita energia. Como eu já faço academia, tava sendo muita coisa. Mas foi legal. Eu não sabia nadar muito bem. Eu só sabia, tipo, não afogar. Aí, ó. Você consegue prender a respiração sem segurar o seu nariz? Sim. Inclusive, aprendi também na natação. Quer dizer, eu já sabia mergulhar sem segurar o nariz. Mas eu não mergulhava muito fundo. Tipo, a água tá aqui. Eu mergulhava assim. E ficava com a cabeça pra fora ainda. E eu achava que eu estava super dando o maior mergulho do mundo. Você é paciente? Como eu preciso aprender assim? Já fez alguma cirurgia plástica? No. Quais são as melhores azeitonas? Pretas ou verdes? Eu não vejo muita diferença entre azeitona preta e verde. Você tem filhos? Não. Você quer ter filhos? Sim. Se Deus me der, está graça. Qual é a sua cor favorita? Eu amo rosa. Agora que a primavera, o verão tá chegando. Eu tô querendo investir em cores mais vibrantes. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Quando a gente é criança, a gente não preocupa com nada, né? Não tem preocupação. Mas eu tenho aprendido a lidar com isso. A encarar as circunstâncias da vida, as consequências das atitudes que a gente toma. Assim, a maioria dos problemas, das coisas que tem, são só coisas da vida, né? Então a gente tem que aprender a lidar. E foi isso, gente. Respondi algumas perguntas aqui. Nem sei quantas foram. Fui pegando aqui aleatoriamente. Amei passar esse tempinho aqui com vocês pra gente descontrair. Me mandem outras sugestões de vídeos nesse estilo mais descontraídos. Vocês querem ver aqui no canal, tá? E façam mesmo isso que eu falei com vocês, de tentar imaginar o que vocês responderiam nessas perguntas. Às vezes a gente vive a vida tão automático, assim, no modo automático, que a gente nem sabe mais o que a gente gosta, do que a gente não gosta, quais são os nossos gostos mesmo, né? E às vezes a gente nem se conhece direito. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Ah, não esquece do like. Tchau.